Descubra a verdadeira liberdade mental com Krishnamurti, numa palestra que desafia as limitações do pensamento convencional. E convida você a explorar novos horizontes de compreensão. Estivemos considerando quanto é importante ter amor, e vimos que o amor não pode ser adquirido nem comprado. Entretanto, sem ele, todos os nossos planos de uma ordem social perfeita, onde não haja exploração, uniformização, nada significarão. E acho muito importante compreender isso enquanto está jovem. Aonde quer que vamos nesse mundo, vemos que a sociedade se encontra num perpétuo estado de conflito. A um lado os poderosos, os ricos, os abastados, e ao outro lado os trabalhadores. Tal é o estado em que se acha o mundo, e nessas condições, há sempre guerra interior e exteriormente. Se você e eu desejamos realizar uma completa revolução da ordem social, a primeira coisa que devemos compreender é esse instinto de conquista do poder. A maioria de nós ambiciona o poder numa ou noutra forma. Vemos que, com recursos e poder, teremos a possibilidade de viajar, de ter relações com pessoas importantes, de nos tornarmos famosos. Ou sonhamos criar uma ordem social perfeita. Pensamos que, por meio do poder, alcançaremos algo de bom. Mas a própria busca de poder, poder para nós mesmos, poder para a nossa pátria, poder para uma ideologia, é nociva, destrutiva, porque cria, inevitavelmente, poderes contrários. E assim há sempre conflito. Não é certo, pois, que a educação devia nos ajudar, enquanto cresce, a perceber a importância de criar um mundo em que não haja conflito, nem interno, nem externo, um mundo em que não esteja em choque com seu próximo ou com qualquer grupo de pessoas, por ter se extinguido completamente o impulso da missão, que é desejo de poder e de posição? E é possível criar uma sociedade em que não haja conflito, interna ou externamente? A sociedade são as relações entre vocês e mim. E se nossas relações estão baseadas na ambição de cada um de nós, que quer ser mais poderoso que o outro, então é bem evidente que estaremos sempre em conflito. Pode ser eliminada essa causa de conflito? Podemos todos nós nos educar para não sermos competidores, para não nos compararmos com outros, não desejarmos esta ou aquela posição? Numa palavra, para não sermos absolutamente invejosos? Quando anda com seus pais fora da escola, quando lê os jornais ou conversa com pessoas, deve ter notado que quase todos desejam produzir uma transformação no mundo. E não tem notado que essas próprias pessoas estão sempre em conflito entre si, por causa disso ou daquilo, em defesa de suas ideias, suas posses, sua raça, casta ou religião? Seus pais, seus vizinhos, os ministros e os burocratas, não são todos eles ambiciosos? Não estão todos lutando por melhores posições e, portanto, sempre em conflito com alguém? Por certo, só depois de instinto e espírito de competição poderá haver uma sociedade pacífica em que todos possamos viver felizes criadoramente. Mas como pode ser feito isso? Pode a regulamentação, a legislação ou o exercitar da mente para não ser ambiciosa acabar com a ambição? Exteriormente, você pode ser exercitado para ser desambiciosos e, socialmente, pode deixar de competir com os outros. Mas, interiormente, continuará ambicioso, não é verdade? E é possível barrer completamente a ambição que tanto sofrimento causa aos entes humanos? Provavelmente, nunca refletiu a esse respeito porque ninguém ainda te falou dessa maneira. Mas, agora que alguém está te falando sobre isso, não deseja descobrir se é possível viver nesse mundo fecundamente? Com plenitude e felicidade? Criadoramente? Livre do destrutivo impulso da ambição e livre da competição? Não deseja saber como viver sem que sua vida leve a destruição a outros ou lhes ensombre o caminho? Consideramos isso um sonho, uma utopia irrealizável. Mas não estou falando de nenhuma utopia, o que seria um contrassenso. Podemos, vocês e eu, que somos gente simples, gente comum, viver criadoramente nesse mundo, sem o impulso da ambição, o qual se manifesta de várias maneiras, como desejo de poder e de posição? Encontrará a resposta correta quando amar o que faz. Se você é engenheiro apenas porque precisa ganhar a vida ou porque é isso que seu pai ou a sociedade espera de você, temos aí uma outra forma de compulsão. E a compulsão, em qualquer forma que seja, gera contradição e conflito. Mas se, ao contrário, gosta realmente de ser engenheiro ou cientista ou se planta uma árvore ou pinta um quadro ou escreve um poema, não para receber aplausos, mas simplesmente porque gosta de fazer, verá que então nunca estará em competição com ninguém. Penso que essa é a verdadeira chave, amar o que faz. Mas quando somos jovens, é muitas vezes dificílimo saber o que gostamos de fazer, porque queremos fazer tantas coisas. Queremos ser engenheiro, maquinista de locomotiva, um aviador a cruzar o céu azul, ou ainda desejamos ser famosos oradores ou políticos. Pode desejar ser artista, químico, poeta ou carpinteiro. Pode desejar trabalhar com sua cabeça ou com suas mãos. Alguma dessas coisas é realmente o que gosta de fazer? Ou seu interesse nela representa apenas uma reação às pressões sociais? Como você consegue averiguar isso? E a verdadeira finalidade da educação não é te ajudar a descobrir, a fim de que, enquanto cresce, comece a aplicar por inteiro a sua mente, o seu coração, o seu corpo, aquilo que realmente gosta de fazer? O descobrir o que gosta de fazer requer muita inteligência, porque se tem medo de não poder ganhar o seu sustento ou de não ajudar a esta sociedade corrupta, então nunca descobrirá. Mas se não tiver medo, se não se deixar impelir para a rotina da tradição, por seus pais, por seus mestres, pelas superficiais exigências da sociedade, haverá então a possibilidade de descobrir aquilo que realmente gosta de fazer. Assim, pois, para descobrir, deve-se estar livre do medo de não subsistir. Mas, em geral, temos medo de não subsistir e dizemos, o que me acontecerá se eu não fizer o que mandam meus pais? Porque temos medo, fazemos o que nos mandam fazer, e nisso não há amor, porém, só contradição. E essa contradição interior é um dos fatores da ambição que tão destrutiva é. Assim, uma função básica da educação é de nos ajudar a descobrir o que verdadeiramente gosta de fazer, de modo que a isso possa aplicar toda a sua mente e coração, porque é dessa maneira que se cria a dignidade humana, que se varre a mediocridade, a vulgar mentalidade burguesa. Eis porque tanto importa ter os mestres adequados, a atmosfera adequada para crescer com aquele amor que se expressa naquilo que faz. Se não houver esse amor, seus exames, suas capacidades, sua posição, suas posses, são puramente cinzas e nada significam. Se não houver esse amor, suas ações irão provocar mais guerras, mais ódios, mais malefícios e destruição. Tudo isso poderá não significar nada para você, porque fisicamente ainda é muito novo, mas espero que tenha alguma significação para os seus mestres e também para você em alguma parte do seu íntimo. Pergunta, Por que sentimos retraimento? Resposta, Ora, é uma coisa maravilhosa na vida ser anônimo, não ser famoso ou grande, não ser muito ilustrado, não ser um extraordinário, reformador ou revolucionário, ser simplesmente ninguém. E quando uma pessoa sente dessa maneira e se vê subitamente alvo de curiosidade, no meio de uma porção de gente, tende a retrair-se. Só isso. Pergunta, Como realizar a verdade em nossa vida diária? Resposta, Você pensa que a verdade é uma coisa e sua vida diária outra coisa e deseja em sua vida diária realizar aquilo que chama a verdade. Mas a verdade está separada da vida diária? Quando crescer, terá de ganhar o seu sustento, não? Afinal de contas, é para isso que estuda para os exames. a fim de se preparar para ganhar o próprio sustento. Mas a muita gente pouco importa o gênero de atividade que adotam, desde que lhes dê a possibilidade de ganhar dinheiro. Contanto que tenham uma ocupação, não lhes importa ser soldado, policial, advogado ou um negociante desonesto. Revela descobrir a verdade em relação em relação ao meio de vida correto, não acha? Porque a verdade está em sua vida e não fora dela. A maneira de falar, o que se diz, o modo de sorrir, o ser falso e dissimulado, tudo isso é a verdade em sua vida diária. Assim, antes de se tornar um soldado, policial, advogado ou esperto negociante, não deve perceber a verdade relativa a essas profissões? Positivamente, a menos que perceba a verdade relativa ao que faz e seja guiado por essa verdade, nossa vida será horrível confusão. Consideremos a questão de se você convém ser militar, já que as outras profissões são um pouco mais complexas. Independente da propaganda e do que dizem os outros, qual a verdade relativa à carreira militar? Se um homem se torna soldado, isso significa que terá de lutar para defender a pátria, terá de disciplinar a mente para não pensar e só obedecer, deverá preparar-se para matar ou ser morto por causa de que? por causa de uma ideia que certas pessoas, grandes ou insignificantes, disseram ser justas. E você se torna um soldado para se sacrificar e para matar seus semelhantes. Isso é uma profissão correta? Não pergunte a ninguém, porém descobre por você mesmo a verdade a esse respeito. Lhes mandam que matem em prol de uma utopia maravilhosa do futuro. Considera justa a profissão de matar, quer pela pátria, quer em prol de alguma religião organizada? Pode o matar ser justo em alguma circunstância? assim se deseja descobrir a verdade existente nesse processo fundamental que é a própria vida, terá de investigar muito profundamente todas essas coisas. A elas deve se aplicar de mente e coração. Deve pensar independentemente, com clareza, sem preconceitos, porque a verdade não está separada da vida. Ela se acha no próprio movimento do seu viver diário. Pergunta, as imagens, os mestres e os santos não nos ajudam a meditar corretamente? Resposta, você sabe o que é uma meditação correta? Não deseja descobrir por você mesmo a verdade a esse respeito? E haverá possibilidade de descobrir essa verdade se aceitar com base em alguma autoridade o que se chama meditação correta? Essa é uma questão imensa. Para descobrir a arte da meditação, deve conhecer em toda sua profundeza e extensão esse extraordinário processo que se chama pensar. Se aceitam uma autoridade que diz medite dessa maneira. Você é um mero seguidor, um cego servo de um sistema de ideias. Sua aceitação da autoridade se baseia na esperança de conseguir um certo resultado e isso não é meditação. Pergunta quais são os deveres de um estudante? Resposta o que significa a palavra dever? Dever para com o que? Dever para com a pátria como a entende o político? dever para com o pai a mãe de atuar conforme os seus desejos? Eles te dirão que é seu dever fazer o que te mandam fazer e o que te mandam está condicionado pelo próprio fundo deles pela tradição deles e etc. E o que é um estudante? É um jovem ou uma jovem que frequenta escola ou colégio que lê alguns livros a fim de passar em certos exames? Ou só é um verdadeiro estudante aquele que está continuamente aprendendo e para quem portanto não tem fim no aprender? A pessoa que meramente lê sobre uma certa matéria passa no exame e depois abandona não é um estudante o verdadeiro estudante estuda aprende investiga explora não apenas até os 20 ou 25 anos porém durante toda sua vida ser estudante é aprender continuamente e quando se está aprendendo não há mestre há quando você é um estudante não há ninguém em particular a te ensinar porque está aprendendo de todas as coisas a folha levada pelo vento o murmúrio das águas à beira do rio o voo de uma ave nas alturas o pobre homem que passa transportando um fardo pesado de tudo está aprendendo e portanto não há nenhum mestre determinado e não está seguindo ninguém assim pois o dever do estudante é aprender viveu outrora na espanha um famoso pintor chamado goia foi dos maiores e quando já estava muito velho escreveu ao pé de um de seus quadros ainda estou aprendendo pode aprender dos livros mas isso não te leva muito longe um livro só pode lhe dar o que o autor tem para dizer mas o aprender que vem do autoconhecimento é ilimitado porque aprender do autoconhecimento é saber escutar saber observar e portanto aprender de todas as coisas da música do que as pessoas dizem e da maneira como dizem da cólera da avidez da ambição esta é nossa terra não não pertence aos comunistas aos socialistas ou capitalistas é sua e minha para nela vivemos felizes com plenitude e harmonia mas essa plenitude de vida essa felicidade esse sentimento de a terra é nossa não pode ser imposto a força por lei ele deve vir de dentro de nós quando amamos a terra e suas coisas e esse é o estado de aprender pergunta qual a diferença entre respeito e amor resposta você pode procurar no dicionário as palavras respeito e amor e ter a resposta é isso que deseja saber deseja saber a significação superficial desses termos ou o que é o significado existente atrás deles quando aparece um homem preeminente um ministro um governador já notou como todos se curvam a isso chama respeito não é verdade mas esse respeito é falsificado porque atrás dele está o medo e a avidez deseja algo desse pobre diabo e por isso lhe singe o colo com uma grinalda isso não é respeito é apenas a moeda com que se compra e vende no mercado não sente respeito por seu serviçal ou pelo pobre aldeão porém unicamente por aqueles de quem espera algum ganho essa espécie de respeito é na realidade medo mas se realmente tem amor no coração então para você o governador o mestre o servente e o aldeão são todos iguais tem então respeito sentimento para com todos porque o amor nunca pede retribuição já considerou alguma vez entre tantas outras coisas da vida por que razão quase todos nós somos um tanto negligentes negligentes no vestir nas maneiras no pensar no modo de fazermos as coisas porque somos impontuais e portanto desatenciosos com os outros e que é que põe ordem em todas as coisas ordem no vestir no pensar no falar na maneira de andar na maneira de tratarmos os que são menos afortunados do que nós o que é que produz essa ordem singular que não resulta de compulsão de plano nenhum de qualquer atividade mental deliberada já considerou isso sabe o que entendo por essa ordem é estar sentado e quieto sem constrangimento comer com elegância sem sofreguidão ser calmo descansado mas ao mesmo tempo exato claro no pensar e ainda sem limitações que é que produz essa ordem na vida esse é um ponto muito importante e penso que se uma pessoa pudesse ser educada para descobrir o fator que produz a ordem isso seria muito significativo a ordem por certo só desponta com a virtude porque se você não é virtuoso não apenas nas pequenas mas em todas as coisas sua vida se torna caótica não é verdade ser virtuoso por si só tem muito pouca significação mas quando você é virtuoso a precisão no seu pensamento e ordem em todo o seu viver e essa é a função da virtude mas o que acontece quando um homem se esforça para se tornar virtuoso quando se disciplina para ser bondoso eficiente considerado atencioso quando procura não magoar os outros quando consome suas energias tentando estabelecer a ordem lutando para ser bom seus esforços só o levam a respeitabilidade causadora da mediocridade mental esse homem portanto não é virtuoso já olhou atentamente para uma flor como é admiravelmente simétrica com todas as suas pétalas não há nela também singular delicadeza perfume e encanto quando um homem tenta ser ordenado sua vida poderá ser muito precisa muito regular mas perdeu aquele predicado de delicadeza que só pode nascer quando como na flor não há esforço algum nosso problema é sermos precisos claros e sem limitações veja o esforço para ser ordeiro cuidadoso tem forte influência limitante se deliberadamente procuro pôr em ordem o meu quarto se tenho a preocupação de colocar cada coisa em seu lugar se estou sempre prestando atenção a mim mesmo onde ponho pé etc o que acontece me torno insuportável para mim próprio e para os outros é com efeito uma pessoa enfastiante aquela que está sempre procurando ser alguma coisa cujos pensamentos são metodicamente arrumados que escolhe um pensamento de preferência outro essa pessoa poderá ser muito ordeira muito clara poderá empregar as palavras com precisão ser muito atenta e atenciosa mas perdeu a criadora alegria de viver qual é então o seu problema como ter essa criadora alegria de viver ser sem limitações no sentir amplo no pensar e ao mesmo tempo preciso claro e ordenado no viver creio que a maioria de nós não é assim porque nunca sentimos nada intensamente nunca aplicamos completamente a coisa alguma nosso coração e nossa mente me lembro de ter certa vez observado dois esquilos vermelhos de caudas longas e bastas e graciosas perseguirem-se para cima e para baixo de uma alta árvore durante uns dez minutos sem pararem em um instante pela simples alegria de viver mas vocês e eu nunca conheceremos essa alegria se não sentirmos as coisas profundamente se não houver paixão em nossa vida paixão não para nos tornarmos benemerentes ou realizarmos uma certa reforma mas paixão no sentido de sentirmos as coisas com toda a força e só teremos essa paixão vital quando houver uma revolução total em nosso pensar em todo o nosso ser já notou como somos poucos os que temos sentimento profundo a respeito de alguma coisa alguma vez você se rebelou contra seus mestres contra seus pais não apenas porque não gostou de alguma coisa mas por ter um profundo e ardente sentimento de que não deseja fazer certas coisas se sente profunda e ardentemente em relação a uma coisa verá que esse próprio sentimento de maneira singular traz uma nova ordem a sua vida ordem apuro clareza no pensar não são em si muito importantes mas tornam-se importantes para o homem que é sensível que sente profundamente que se acha num estado de perpétua revolução interior se sente intensamente a sorte do infeliz do mendigo que recebe a poeira no rosto quando passa o carro do milionário se é altamente receptivo sensível a todas as coisas então essa própria sensibilidade traz ordem e virtude e considero muito importante que tanto o educador como o estudante compreendam isso nesse país infelizmente como no resto do mundo somos tão indiferentes que não temos sentimento profundo por coisa por coisa alguma muitos de nós somos intelectuais intelectuais no sentido superficial de sermos muito hábeis cheios de palavras e teorias sobre o que é correto e o que é incorreto sobre como se deve pensar o que se deve fazer mentalmente somos altamente desenvolvidos mas interiormente há muito pouca substância ou valia e é essa substância interior que produz a ação correta que não é a ação segundo uma ideia eis porque devem ter sentimentos muito fortes sentimentos de paixão de cólera para os observar para brincar com eles e descobrir a verdade que encerram porque se você se limitar e reprimi-los se disser ah eu não devo me encolorizar não devo me apaixonar porque é errado verá que sua mente irá se fechando gradualmente numa ideia e consequentemente se tornará muito superficial pode ser imensamente talentoso possuir um saber enciclopédico mas se não houver a vitalidade do sentimento intenso e profundo sua inteligência será como uma flor sem perfume é muito importante que compreenda todas essas coisas enquanto esteja jovem porque assim quando crescer será um verdadeiro revolucionário revolucionário não de acordo com uma certa ideologia teoria ou livro porém revolucionário no sentido total da palavra de ponta a ponta como entes humanos completos tão completos que não restará um só ponto contaminado pelo velho sua mente será então fresca e inocente e portanto altamente capaz de criação se não alcançar a significação de tudo isso sua vida se tornará muito insípida porque será esmagado pela sociedade por sua mulher ou marido por teorias por organizações religiosas ou políticas por isso que é tão importante que seja educado corretamente o que significa que deve ter mestres capazes de te ajudar a romper a crosta da chamada civilização para não ser meros autômatos porém indivíduos com uma canção dentro de si mesmos e portanto entes humanos felizes e criadores pergunta o que é a cólera e por que nos encolherizamos resposta se eu piso no seu pé ou te belisco ou tomo alguma coisa de você você não fica irritado e por que não deve se irritar porque acha que a cólera é coisa má porque alguém disse isso para você muito importa pois verificar por que uma pessoa sente cólera e não apenas dizer que é mal encolherizar-se por que você se encolheriza porque não gosta de ser magoado e isso corresponde a uma necessidade humana normal a necessidade de sobrevivência acha que não deve ser utilizado esmagado destruído ou explorado por nenhum indivíduo governo ou sociedade se alguém te bate no rosto você se sente insultado humilhado e não gosta desse sentimento se a pessoa que te ofende é grande e forte e não pode revidar trata seu turno de magoar outra de desforrar em seu irmão sua irmã ou seu criado se o tiver assim se mantém vivo e ativo o sentimento de cólera em primeiro lugar é uma reação natural o evitar ser magoado ou ofendido que direito tem os outros de te explorar assim para evitar ser magoado trata de se proteger de levantar uma defesa uma barreira interiormente construí uma muralha ao redor de você mesmo para não ficar exposto receptivo e dessa maneira você se torna incapaz de investigar e explorar de sentir intensamente declara que a cólera é uma coisa má e a condena assim como condena vários outros sentimentos e assim gradualmente você se torna árido vazio sem sentimentos intensos compreende? Pergunta por que amamos tanto a nossa mãe? Resposta você ama sua mãe se detesta o seu pai? Preste toda atenção quando ama muito alguém exclui os demais desse amor? se realmente ama sua mãe não ama também o seu pai a sua tia o seu vizinho ou o seu criado? não tem antes o sentimento de amor e depois amor por alguém em particular? quando você diz amo imensamente a minha mãe não tem então toda a consideração por ela? é então capaz de causar-lhe desnecessárias inquietações e desgostos? se tem consideração a sua mãe não a tem também a seu irmão a sua irmã a seu vizinho? se assim não é não ama realmente a sua mãe trata-se apenas de uma palavra de uma conveniência pergunta estou cheio de rancor você pode me ensinar a amar? resposta ninguém pode te ensinar a amar se as pessoas pudessem ser ensinadas a amar o problema do mundo seria muito simples não acha? se pudéssemos aprender a amar num livro assim como aprendemos matemática esse nosso mundo seria uma maravilha não haveria ódios nem exploração nem guerras nem separação entre rico e pobre veríamos todos muito amegavelmente uns com os outros mas o amor não se adquire tão facilmente é muito fácil odiar e o ódio a seu modo une as pessoas cria fantasias de todo gênero promove a cooperação em várias formas como na guerra mas o amor é muito mais difícil não pode aprender a amar mas o que pode fazer é observar o ódio e mansamente o afastar de você não batalhe contra o ódio não diga o quanto é terrível odiar mas veja o ódio em sua essência própria e o deixe extinguir-se por si mesmo ponha-o à margem ele não é importante o importante é não deixar o ódio criar raízes em sua mente compreende? sua mente é um solo fértil e qualquer problema que se apresenta se lhe dá tempo suficiente nela se enraíza como erva daninha e depois será muito difícil arrancá-lo mas se não dá tempo ao problema para enraizar-se ele não terá onde crescer e murchará até morrer se dá aso ao ódio se lhe dá tempo para enraizar-se crescer amadurecer ele se torna um problema formidável mas se cada vez que o ódio surgir o deixar passar sem te atingir verá que sua mente se tornará muito sensível sem ser sentimental assim ela conhecerá o amor a mente pode buscar sensações desejos mas não pode buscar o amor o amor deve vir à mente e uma vez presente ele não se divide em amor sensual e amor divino é só amor eis o que o amor tem de extraordinário é a única qualidade que pode abercar a totalidade da existência pergunta o que é a felicidade na vida resposta se deseja fazer algo agradável pensa que será feliz se o fizer pode desejar se casar com o mais rico dos homens ou a mais bela das moças ou passar num certo exame ou ser elogiado por alguém e pensa que alcançando o que deseja será feliz mas isso é felicidade não é coisa que depressa se esvai como a flor que desabrocha de manhã e murcha à noite entretanto assim é a nossa vida e só isso o que desejamos nos satisfazemos com tantas coisas superficiais possuir um carro ou ter um emprego seguro sentir emoções passageiras a respeito de alguma futilidade como um menino que é feliz soltando seu papagaio na ventania e momentos depois está em lágrimas assim é a nossa vida e com ela estamos satisfeitos nunca dizemos aplicarei meu coração minha energia todo o meu ser descobri o que é a felicidade nós não levamos isso a sério não sentimos intensamente a esse respeito e por isso nos satisfazemos com insignificâncias mas a felicidade não pode ser buscada ela é um resultado um produto secundário nenhuma significação tem ir a um encalço da felicidade a felicidade vem sem ser chamada e no momento em que você se torna côncio de ser feliz já não é feliz não sei se já percebeu isso quando sente subitamente muita alegria por causa de nada em particular está fluindo a liberdade de sorrir e ser feliz mas se você se torna côncio disso nesse mesmo momento perde não é verdade torna-se consciente de ser feliz ou buscar a felicidade é acabar com a felicidade só há felicidade quando o eu e suas exigências foram postos à margem nos ensinam muitas coisas de matemática passam os dias estudando história geografia física biologia e etc mas reserva algum tempo você e seus mestres para refletir sobre essas importantíssimas questões alguma vez ficou sentado quieto com dorso ereto imóveis para conhecer a beleza do silêncio deixou alguma vez a sua mente a solta não para se entreter com coisas insignificantes mas para viajar livre e amplamente e profundamente explorar e descobrir sabe o que está acontecendo no mundo o que está acontecendo no mundo é uma projeção do que está acontecendo no interior de cada um de nós pois o que somos o mundo é vivemos quase todos agitados dominados dominados pelo espírito de aquisição e posse pelo ciúme e condenando outras pessoas a mesma coisa exatamente está acontecendo no mundo apenas de maneira mais dramática e mais cruel mas nem você nem seus mestres passam algum tempo refletindo sobre tudo isso e só quando passa algum tempo cada dia refletindo sobre essas questões existe a possibilidade de realizar uma revolução total e de criar um novo mundo e é necessário criar um novo mundo um mundo que não represente uma continuação em forma diferente dessa mesma sociedade corrompida mas não pode criar um mundo novo se sua mente não está alertada vigilante intensamente côncia por isso tanto importa enquanto jovens aplicar algum tempo a refletir sobre essas importantíssimas questões e não apenas passar os dias estudando algumas matérias que a nada conduzem se não a um emprego e a morte considere pois seriamente essas coisas pois em virtude dessa consideração nascerá um extraordinário sentimento de alegria e de felicidade pergunta o que é a vida real resposta o que é a vida real um menino fez essa pergunta brincar jogar comer coisas boas correr saltar empurrar para ele isso é a vida real veja dividimos a vida real e falsa vida real é fazer aquilo que gosta de fazer com todo o seu ser de modo que não haja nenhuma contradição íntima não haja guerra entre o que está fazendo e aquilo que pensa que deveria fazer a vida então é um processo totalmente integrado em que há muita alegria mas isso só pode acontecer quando não estamos psicologicamente na dependência de ninguém de nenhuma sociedade quando há completo desapego interior porque só assim temos a possibilidade de amar realmente o que fazemos se você acha num estado de revolução total não importa se cultiva um jardim ou se se torna o primeiro ministro ou outra coisa qualquer ama o que faz e desse amor nasce um extraordinário sentimento de criação obrigado por mergulhar nas profundezas da sabedoria com krishnamurti se deseja continuar essa jornada confira os dois vídeos destacados aí na sua tela desafie sua mente compartilhe suas visões nos comentários e não se esqueça de se inscrever para receber mais conteúdo até a próxima jornada de conhecimento até a próxima Obrigado.